Ê, Maquila! Ê, Maquila! Cê parece aí, maluco! Vem cá fazer dueto aqui com a tua mulema! Vai lá! Se eu ver, eu vou pegar, hein! Vai lá, mano! É da vida? Tá! Aí, né, tímido? Filha, é só você, vai! Diga o meu especial! Quero te dar todo o meu amor Toda amor Com a vida Eu te amo Ah! Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu amor Ah Eu te amo Eu te amo Gente, eu não sabia onde ela tá, gente. Ela olha pra lá, tipo assim, ah, eu não gostei desse lado, eu vou pra esse. Ô, mulher, tá com vergonha? Para, filha. Para, deixa pra lá. Foto, peraí, já.